Porque agora o nosso assunto é bem interessante, principalmente para o nosso estado. Pois é, e principalmente para a juventude, serve de exemplo para qualquer estudante que quer realmente se sobressair lá no futuro. A gente vai falar agora de Olimpíada de Física e, para a nossa alegria, estudantes aqui do Instituto Federal de Alagoas, o IFAO, levaram as melhores colocações aí e é com eles que a gente vai conversar agora e também com o professor, com o Argulo, que está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Bom dia e primeiro parabéns, né? É, exatamente isso. Professor, como é que é essa história? Todo ano tem essa competição de Física? Todo ano tem essa competição e não só como a de Física, também a de Matemática e de outras, são aqui de Robótica, Astronomia, Astronáutica, Foguetes. A gente tem participado há mais de 10 anos e a gente tem se consagrado como uma escola super campeã do Estado. E vocês não deixam para ninguém, né? Vocês ganham todas. Existe uma Olimpíada particular chamada Olimpíada de Matemática, a gente ganhou todas as versões dela nos últimos 10 anos. E Física também, Matemática também, Astronomia. Essas Olimpíadas todas têm sido, o IFAO tem sido campeão permanentemente dessas Olimpíadas nacionais. O senhor atribui a quê essas vitórias? Empenho dos alunos? É o conjunto da obra? É um conjunto. É um conjunto da obra, por exemplo, o ano passado a única equipe que participou da Olimpíada de Matemática sem fronteira, que foi na Bulgária, foi a equipe de Alagoas. A equipe que está aqui presente, alguns alunos, nós fomos disputar a etapa mundial de matemática. E é assim, o conjunto daquela pessoa que varre o chão, que lava os banheiros, ao professor, ao técnico, ao diretor, à comunidade em geral, aos pais, que sentem que a escola pública é capaz de dar uma resposta a um Estado tão carente como o nosso, que tem o pior nível de educação no Brasil, a pior taxa de assassinatos, a pior taxa de alfabetismo. E a gente responde com o ensino público de qualidade, colocando o Estado de Alagoas sempre à frente de outros Estados da Federação, maiores inclusive. Então, se é uma Olimpíada, tem que ter medalha de ouro, de prata e de bronze, né? E aqui estão os de ouro e de bronze, né? Quem foi a medalha de ouro? Felipe? E aí, como é que foi a sua sensação? Você sempre gostou de física? Na verdade, foi... Bota o microfone um pouquinho mais, né? Na verdade, foi quando eu entrei no IFAL, que eu comecei a gostar e me incentivei, um professor Ardolo sempre incentivando a gente a estudar física e eu me apaixonei pela ciência. E é com você também assim, Graça? Sim, antes de entrar no IFAL, eu já tinha começado a gostar de física, mas quando eu entrei lá, com o apoio do professor Ardolo e as Olimpíadas, eu me apaixonei mais por isso. Como é que foi a competição? O que é que vocês tinham que fazer, né, para poder conquistar essas medalhas aí de ouro, prata e bronze? Bom, a que a gente fez, essa das escolas públicas, consistia em duas fases. A primeira fase era uma questão, era uma prova com questões fechadas e a segunda fase eram questões abertas e a parte prática da prova. Muito difícil, quer dizer, não foi porque vocês conquistaram os melhores lugares, né? Mas teve algum momento que você achou assim, não, não é por aqui que eu tenho que ir? Teve esse momento assim durante a prova? Teve? Bom, quase sempre tem, esse momento que a gente fica quebrando a cabeça para tentar resolver a questão. Mas isso é bom, né? Os três lá, né? E é gratificante quando você consegue responder. Você vê que você realmente pode fazer aquela questão. Vocês também participaram das Olimpíadas? Sim, participaram. Qual foi a colocação de vocês? Nós conseguimos bronze. Maravilha, gente. Aí o que eu estou perguntando, o que é mais difícil em física? Por que física dá tanto medo na maioria dos estudantes? Eu acho que há grande quantidade de assuntos, mas quando você se motiva a estudar aquela ciência, você percebe que ela não é só formas e cálculos. Ela é muito mais que isso. Ela diz todas as coisas que estão na natureza e na humanidade. A gente costuma dizer que é muita fórmula, né? Eu mesmo nunca fui boa de física. Nem física, nem química, nem matemática. Por isso que a gente escolheu o jornalismo. É, mas aí em compensação, já português já era bacana, literatura, história. Ó, está aqui, aqui está dizendo o seguinte, é a Coordenação Nacional da OBFEP, é isso? Pelo desempenho de seus alunos na Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Olha só que bacana, gente. Esse é o troféu de campeão, moço. Uma escola pública campeã. Isso é muito bom. Qual o próximo passo, professor? Vocês conquistaram, né, essa colocação, esse destaque nacional. Existe uma etapa agora, também uma outra etapa que destaca mais ainda ou acaba por aí, é esperar agora uma outra Olimpíada. Essa realmente acaba, a gente está esperando outra também, por exemplo, o caso de Graça, ela seguiu o curso de Física, ela já foi para a universidade, ela foi o nosso último ano, ela agora está no curso de Física da UFAO, ela seguiu a carreira como Física. É estranho, né, a gente vê uma mulher com, é assim, não é... E é interessante. É mais normal na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil, está acontecendo, então mais e mais mulheres estão entrando na carreira científica com uma Graça, que é uma pessoa muito competente e que é portas abertas. É muito importante que a mulher participe. Médio de idade de vocês aí, para a gente encerrar aqui. Dezessete. Quinze. Dezesseis. Quinze. Dezesseis. Dezenove. Pois é. Para o futuro do Brasil. Parabéns, eu fico muito orgulhosa de sempre poder mostrar essas informações. E a segunda vez, né, porque a gente trouxe também outro grupo que desenvolveu aquele plástico biodegradável aqui para o Estado, para todo o Brasil e agora vocês com a Olimpíada de Física. Parabéns, gente. Muito, muito obrigada. E continuem assim, vocês são exemplos. Professor, parabéns aí. Muito obrigado. É gratificante, né, enquanto educador ver uma turma dessa conquistando esses títulos. Parabéns. Então, sucesso para vocês e que venham outras e outras e outras para alavancar ainda mais Alagoas no cenário nacional. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.